Está me escutando bem aí, Marcel? Estou ouvindo bem. Você me ouve bem? Estou, está perfeito. Obrigado, hein? Muito obrigado por estar recebendo aí essas questões aqui de a gente conversar. Eu acho que estou vendo algumas pessoas entrando, temos aí umas 70 pessoas agora. Eu acho que, primeiro, a todos vocês que entraram agora, o Marcel aqui aceitou o meu convite para responder algumas perguntas e entender a missão dele, entender a nossa missão também. E a todos vocês que estão entrando agora, eu vou fazer umas perguntas para o Marcel. E, óbvio, vai ter um bate-papo entre nós. Mas fiquem à vontade de postar perguntas. E, logo na sequência, vamos passar essas perguntas para o Marcel, para que a gente possa aí ter engajamento aí direto com vocês. Então, obrigado a todos aí que estão assistindo, porque, de fato, o momento é importante, né, Marcel? Esse cargo de presidência da Câmara só entrou no consciente da nossa população depois do Cunha, depois do ativismo que viu que dependia do que o Cunha ia fazer, se ele ia colocar o impeachment, não é? Porque, antes do Cunha, tiveram vários presidentes de Câmara, ninguém prestava muita atenção nesse cargo, mas é um encargo de extrema importância, né, Marcel? Por causa da agenda, como é que você está vendo isso? Muito bom, Luiz Felipe, é exatamente isso. Em primeiro lugar, ainda boa noite, eu que agradeço pelo convite, agradeço por estar ao vivo contigo, te parabenizo agora em público, numa live, na tua página, é uma honra, um privilégio estar contigo aqui, parabenizo pela eleição. Quando eu soube da tua eleição, ainda no dia 7 de outubro, vibrei muito, você é parte também dessa história recente do Brasil, de ativismo, de mobilização de rua, de pedido de impeachment, de apoio à Operação Lava Jato, tudo aquilo que nós, lá em Porto Alegre, também fizemos, pedindo realmente uma política mais limpa, e combatendo os verdadeiros inimigos do Brasil, que nos legaram uma economia em frangalhos, uma crise econômica terrível, uma crise política sem precedentes, e você tem um preparo fantástico para tratar disso aqui, no parlamento faz falta, ou fazia falta, pessoas com o teu preparo para tratar de reforma política de verdade, e não propor, como sempre tem sido proposto nos últimos anos, apenas puxadinhos, que às vezes pioram, inclusive, a situação, e uma crise moral também, que não teve precedentes, o PT acabou corrompendo as próprias instituições, a democracia, e nós estamos aqui no parlamento, eu estou aqui no parlamento federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que vai ser palco de muitos debates, mas que também foi o centro de muitos escândalos de corrupção, mensalão, petrolão, não foram nada menos do que o corrompimento da própria democracia, por meio da compra de votos com dinheiro sujo, com dinheiro espúrio, que nós, que fomos às ruas, acabamos muito fortemente condenando, e agora, as urnas demonstraram que o caminho a seguir era o da renovação, este parlamento aqui, este plenário vai ter uma renovação enorme, mais de 53% dos deputados federais que vão pisar aqui no dia 1º de fevereiro, não estavam aqui até o dia 31 de janeiro, e mais, eu ainda estou entre os 53% na parcela daqueles que já exerceram o mandato, mais de 20%, mais de 100 deputados federais vão ter chegado aqui, como é o teu caso, sem jamais antes ter frequentado o plenário de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara de Vereadores. Então, o desafio é imenso, o otimismo é grande, a esperança, nossa, de um Brasil melhor, como eu dizia na minha campanha, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil, esse desafio é grande, é de todos nós, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma condução da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados, condizente com aquilo que querem os deputados que chegam aqui pela primeira vez, com os deputados que representam a renovação, mas também com os deputados que já estão aqui, que foram reeleitos, porque foram valorizados pelas suas atitudes. Tem gente boa também que foi reeleita, foi valorizada pelo eleitor e que vai estar aqui no plenário também, e a condução dos trabalhos aqui na Câmara dos Deputados precisa ser feita da forma mais correta, pautando aqueles temas que nós, nas ruas, pedimos. Mais transparência, menos privilégios, que a gente tenha a pauta da reforma previdenciária, tributária, política, levada a sério aqui. Nós precisamos abrir esta casa para a população, aproximar o cidadão da Câmara dos Deputados. Isso tudo passa não apenas pelo plenário, mas também pela mesa diretor. E é por isso que o lançamento da minha candidatura agora está fazendo tanto barulho. Eu confesso, Luiz, que eu estou bastante surpreso com a repercussão positiva que está tendo nas redes sociais, as pessoas apoiando. Sinceramente, quando a gente lançou, a gente não imaginou que ia tomar essa dimensão. E está só crescendo. E por isso mesmo eu fico muito contente de ter essa oportunidade de conversar contigo já, no segundo dia, logo depois do lançamento da candidatura, para a gente tratar um pouco desse tema. É, eu vejo a tua candidatura como algo, como eu me sinto muito próximo dos ativistas que surgiram no Brasil, como você bem colocou, nos últimos quatro anos. Eu sinto que essa é a grande missão, é de representar a essa sociedade que precisa de uma opção vinculada com ela. E esse vínculo está só se aproximando cada vez mais, a sociedade está ficando cada vez mais sintonizada com tudo de errado, com a ideologia contrária àquela ideologia marxista que tem predominado no Brasil. Então, eu me sinto muito vinculado a isso. É muito difícil trair esse vínculo por uma questão política de apoio. Eu acho que é um contexto muito desagradável para alguns deputados, sobretudo eu sou um deles, mas todos esses novos que estão surgindo, surgiram em função desse ativismo que elegeu eles também. Então, isso tem que ser representado de alguma maneira. Eu acho que você... Eu gostei de algumas coisas que eu vi no teu passado, ao menos alguns vídeos, vocês colocando o contrário, sozinho, na Câmara, lá do Rio Grande do Sul, quase que sozinho, contra uma maioria marxista muito agressiva. Então, isso me chamou a atenção. Agora, vamos ter aí bastante deputados, ainda que são eleitos, que vêm também com esse viés, que vêm ainda com viés, talvez, social-democrata, não talvez marxista. Porque com marxista a gente sabe, Marcelo, é muito difícil de alugar. É uma pena, porque tem muita gente inteligente que é marxista. Daria até para a gente ter um debate interessante se eles não fossem militantes ainda, com infantilidades e gritos e berros, etc. Daria um debate até muito instrutivo para a população. Então, tem alguns ali que a gente consegue pensar. Mas como que você acha que você consegue abrangir aqui uma outra gama ali de deputados que não são necessariamente do nosso lado, um pouco mais liberal, de viés, de não intervenção na economia? O que você está pensando sobre isso? Na verdade, a tua análise é perfeita. O marxismo, infelizmente, ele acaba fazendo com que as pessoas que o professam, porque não é tanto uma teoria econômica, é mais uma fé mesmo, serem muito cegas a qualquer tipo de argumento racional. Eu costumo dizer que a corrupção não tem ilogia. Todos os países do mundo têm a praga da corrupção. Depende dos instrumentos de controle que as nações têm para combater a corrupção. Na Dinamarca tem corrupção, na Holanda tem corrupção, nos Estados Unidos tem corrupção. Agora, a percepção da corrupção por parte da população é muito menor, porque os instrumentos de controle são muito fortes. Agora, ela acontece em todos os espectros ideológicos e não pode haver impunidade para evitar que ela se alastre. Agora, se a corrupção não tem ideologia, existem ideologias que são profundamente corruptas. E o marxismo precisa da corrupção para se sustentar. Ele não consegue viver sem a corrupção, porque ele quer justamente essa ideologia que onde foi implementada sob a forma de regime político, na União Soviética, em Cuba, na Coreia do Norte, onde quer que o marxismo seja a referência, ele acabou degenerando as instituições, acabou fazendo com o parlamento, por exemplo, esse parlamento aqui perder seu sentido. Basta ver o que está acontecendo na Venezuela agora. Na Venezuela, um líder dentro do parlamento agora conseguiu se sobrepor e provavelmente vai conseguir com o apoio da comunidade internacional se tornar o presidente legítimo. Mas se depender do Maduro, o parlamento não existe mais. Tanto é que ele anulou o parlamento na Venezuela. A Assembleia Nacional, eu estive lá no dia 6 de dezembro de 2015, naquele período de dezembro das eleições parlamentares, eu participei como observador internacional lá, Luiz, e eu vi como acontece o processo eleitoral na Venezuela. milicianos com arma do lado das urnas onde as pessoas iam votar. Isso já não é mais democracia. E depois da posse dos deputados, o que o Maduro fez? O Maduro simplesmente ignorou o parlamento eleito e criou uma Assembleia, nova Assembleia Nacional Constituinte, de acordo com aquilo que ele queria. Então esse marxismo, ele acaba corrompendo as instituições, é a fonte de toda a corrupção nesses países e precisa ser combatido. E eu tenho uma visão muito clara a respeito disso e é por isso que muitas vezes os meus discursos acabam viralizando, acabam chamando a atenção, porque eles chamam justamente as pessoas, a responsabilidade, dizendo, não vamos estar ao lado de ideologias corruptas, de ideologias que matam. Nós precisamos conservar os valores que levaram as instituições a se desenvolverem e que permitem também com muita liberdade que o progresso ocorra e a gente possa ter, talvez não um sistema perfeito, que é impossível, mas dentro daqueles que existe a democracia, como diz Churchill, ia sempre parafraseado, vira até clichê, mas ele disse exatamente isso, que a democracia pode ser uma porcaria, mas é o melhor dentro de todos os sistemas já inventados. Então nós precisamos preservar a democracia, mas a democracia com adjetivos. Também gosto de dizer isso. O senhor é cientista político sabe bem que, muito simplesmente, quando vem um esquerdista radical, e eu já vou falar sobre esquerda e direita também, quando vem um esquerdista radical dizer que defende democracia, ele normalmente está defendendo só a democracia dele, só a ideia dele. Uma democracia de verdade, uma democracia que é representativa, com o parlamento que funcione, é uma democracia liberal, em que se defendem as liberdades e garantias fundamentais, e uma democracia constitucional, que tem uma carta magna, que, gostemos ou não, precisa ser respeitada, e para ser alterada, precisa de um processo legítimo dentro do parlamento. Sem esses adjetivos, não é democracia. E como eu disse, eu fiz questão de falar em esquerda radical, porque tanto esquerda radical, como direita radical, acabam sendo espectros do campo político que se afastam da própria democracia. Eu gosto de dizer, a minha direita e a minha esquerda sempre vai ter alguém. Sempre. O que nós precisamos é ter a parcimônia de identificar nos nossos antagonistas, nos nossos eventuais opositores, pessoas que podem ser vencidas em um plenário com base em argumentos e não com base em falácia, em retórica vazia, porque aí a gente acaba identificando no nosso adversário um inimigo a ser eliminado. E, de novo, essa é a visão marxista da política. É ver o opositor como um inimigo a ser eliminado. O Paredón em Cuba é um exemplo disso. Os gulags na União Soviética são exemplos disso. Os campos de concentração que ainda existem na Coreia do Norte são exemplos disso. Nesses casos, opositores políticos da Venezuela aqui do lado são tratados à bala. Não, numa democracia representativa, liberal, constitucional, em que há esquerda, em que há direita, os opositores são vencidos com argumentos dentro de um debate que seja, de fato, livre e democrático. Exatamente, Marcel. Eu acho que a gente tem que trazer nesse desafio escolher aqueles para validar o autodebate. Eu vejo, muitas vezes, até personalidades de partidos de esquerda que têm uma capacidade de diálogo, que são razoáveis, talvez não sejam de esquerda radical marxista, porque aí já desqualifica a pessoa, mas que seja uma esquerda mais moderada, um social-democrata não revolucionário. E esse dá para você dialogar com eles e trazer para o autodebate questões nacionais que afetam, que suprapartidárias, que afetam a nossa estrutura de poder e uma série de coisas que aí colocam a gente numa eterna instabilidade. Então, eu vejo uma missão aí muito grande nossa como parlamentar. Você também, você, aliás, parabéns pela sua eleição, você foi um dos mais bem votados aí, foi certamente do seu partido e eu acho que imagino do seu estado também, né, Marcel? Isso, exatamente. Quero agradecer aqui, aliás, a todos os eleitores gaúchos, eu sei que muitos seguem você aí também, tem muita gente no Rio Grande do Sul que segue, eu quero agradecer a todos os 349.855 eleitores, me deram a honra de ser de fato mais votado no Rio Grande do Sul e ocupar uma cadeira aqui na Câmara dos Deputados como o sétimo mais votado no Brasil. Mas o mais importante é estar aqui, ser deputado federal independente da votação para poder defender as pautas que me trouxeram até a Câmara dos Deputados. Tem essa tua experiência prévia, você tem uma combinação que eu acho curiosa, que os ativistas que entraram para a política agora, eu estou me incluindo dentro destes, não tem necessariamente a experiência do que é ser um representante político, do que é o regimento interno e o quão oneroso isso é em questão de tempo, em questão de energia e também em termos de composição de bloco e diálogo com partidos, isso tudo é uma coisa nova para os ativistas que entraram na política. Você tem esse lado de experiência junto com o lado de ativismo. Então, isso que eu acho que é curioso nessa tua proposta de candidatura à Câmara. eu vejo também que você tem uma propensão a fazer as reformas do Guedes com relação às reformas de previdência e equílimo fiscal, também temos reformas tributárias, reformas da CNT. Como é que você está vendo isso? Como é que você está encampando isso? Como é que a tua visão geral dessas reformas que o Guedes está propondo? Vamos lá. Bom, são duas perguntas em uma. A primeira parte sobre o regimento interno, até está comigo aqui, é um regimento interno que é facilitado, muito boa edição para todos aqueles deputados que estão começando, o mandato recomendo, é super bem comentado e tem sido muito útil para mim, porque a gente precisa realmente saber, isso aqui é a Constituição da Câmara dos Deputados, tem que ser feito tudo dentro da regra. E um dos problemas que eu observei na Assembleia Legislativa como deputado estadual e agora, estando aqui na Câmara dos Deputados, já trabalhei aqui como assessor parlamentar durante dois anos, mas agora muitas coisas mudam ao longo do tempo e eu ouvi bastante nessas semanas que nesses últimos meses, que eu tenho vindo praticamente toda semana para Brasília, é que muita coisa dentro do regimento interno está bem clara, é consuetudional, o que é bom de certo lado, tem muitas coisas que o costume acaba consolidando, mas por outro lado não pode ficar pouco claro na hora de uma decisão e a decisão acabar ficando na mão do presidente que de forma arbitrária decide de uma forma ou de outra. nós precisamos dar mais clareza ao regimento interno da Câmara e esse é um dos motivos porque estou me candidatando à presidência da Câmara dos Deputados para a gente poder fazer uma reforma regimental que dê mais clareza para os deputados, também que enxugue um pouco o nosso parlamento. O número de comissões hoje é muito grande, isso foi inclusive na época do deputado Eduardo Cunha quando ele foi presidente da Câmara. O que eu ouvi aqui... Mais mil, né? Oi? Temos mais de mil comissões, temporárias tem... É, a Frente Parlamentar tem mais de mil, exato, que é demais, mas comissões de trabalho aqui são 25 comissões. Então, imagina, isso foi feito justamente para privilegiar algumas lideranças dentro da casa, dar protagonismo para alguns deputados, mas prejudicou no conjunto a Câmara como um todo porque quando está tantas comissões, 25 temas diferentes, é difícil trabalhar, é difícil acompanhar tudo o que está acontecendo. É que nem um governo que tem 40 ministérios. nós temos que começar a enxugar aqui dentro da Câmara também, assim como... E é uma questão de foco, não é só uma questão administrativa, de economia de recursos, é questão de foco mesmo no trabalho dos deputados. Tem comissões que podem ser unidas e permitir que nós tenhamos mais efetividade no nosso trabalho como deputados federais. Mais um exemplo que eu posso dar e que eu acompanhei na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, às vezes as discussões são infindáveis, ainda mais com o número de partidos políticos. Lá na Assembleia eram 16, aqui serão 30. E todos os partidos com direito, é importante que todos os parlamentares tenham direito a debater, a dar suas ideias, mas todos poderem falar sempre, todos os líderes, dependendo do assunto, acaba fazendo com que uma pauta não seja votada, fique infinitamente aqui em discussão e nós não chegamos nunca a uma conclusão por causa do famoso kit obstrução. Para finalizar sobre essa questão regimental e mesmo constitucional do dever de um parlamento, nós não estamos sendo respeitados como poder legislativo já há praticamente duas décadas. Mas, na verdade, porque a medida provisória veio com a Constituição de 1988 e foi desvirtuada porque nós não somos um sistema parlamentar como na Itália, de onde veio o Instituto da Medida Provisória. O parlamento ele é chamado a debater uma medida provisória depois que seus efeitos já estão em vigor, fazendo com que o debate aqui acabe ficando sobre um tema que já está, portanto, em andamento na sociedade, trancando a pauta para outros assuntos que têm relevância e urgência, muitas vezes, maior do que uma medida provisória. Porque, bom, qualquer constitucionalista sabe, qualquer pessoa sabe por causa que acompanha a discussão das medidas provisórias, uma medida provisória só pode ser editada se ela for relevante e urgente. E a maioria não são medidas nem relevantes nem urgentes. Eu, como presidente da Câmara dos Deputados, certamente vou devolver medidas provisórias que não sejam relevantes e urgentes, porque nós não podemos continuar com a Câmara subjulgada ao Poder Executivo. Isso não tem nada contra nem a favor a quem está no governo. Pelo contrário, é para colaborar com o governo, fazer com que ele tenha uma via de diálogo mais facilitada por meio de menos comissões e de deputados que aqui e agora estão dispostos a debater os projetos de lei na forma constitucional. Se for algo relevante e urgente, óbvio, a medida provisória deve ser aceita, deve entrar em vigor e deve ter os seus efeitos em curso, como, por exemplo, quando há uma calamidade, uma enchente, uma desgraça, aí a medida provisória se justifica dentre outros casos. E sobre a questão das reformas do Paulo Guedes, como eu tenho dito em entrevistas que dei recentemente aqui, coletivas, elas são fundamentais para o país e elas estão em consonância com aquilo que o discurso, ou melhor, que o resultado das urnas nas últimas eleições demonstrou para o Brasil. Nós queremos um país que facilite a vida das pessoas, que permita que a gente trabalhe. é muita burocracia, é muita lei que não pegou e que não foi revogada e muito problema também com o sistema tributário. Então, além da questão da reforma previdenciária que é prioridade para o governo Bolsonaro e que Paulo Guedes está colocando em pauta, também a reforma tributária é prioridade para nós e a Câmara dos Deputados precisa debater por quê. Não é porque eu sou a favor, também porque eu sou a favor. Mas, principalmente, porque as urnas demonstraram que esses debates precisam ser feitos. E esse é o papel de um presidente da Câmara dos Deputados. Ele precisa interpretar a vontade da sociedade que foi revelada nas urnas, que elegeu um governo e facilitar o debate interno na Câmara dos Deputados sobre essas pautas. E aí a responsabilidade é da Câmara de aprovar ou de rejeitar. Essa responsabilidade já não é minha se for eleito presidente da Câmara. Mas a minha responsabilidade mesmo moral, política e até mesmo eleitoral, porque respeita um processo eleitoral e democrático, é de dar facilidade ao governo para pautar aquelas reformas que ele julga prioritárias. isso mesmo. Até o Rony Oliveira Silva aqui está perguntando o que será feito para reduzir as mordomias dos políticos. Acho que isso vem em linha com a nossa vontade até de fazer a reforma da Previdência, mas claro que tem que doer na carne do estamento burocrático dos políticos em geral. Os políticos, sobretudo, que vão estar aprovando, têm que dar o exemplo também. Concordo? Não sei como é o que você pensa sobre isso, Marcelo. Concordo integralmente. A resposta que eu sempre dou quando me perguntam sobre a inclusão de militares na reforma da Previdência. Eu digo, precisam ser incluídos assim como os políticos, porque todos têm que ser incluídos, porque na verdade todos vão ser prejudicados se não houver reforma. Não tem brasileiro que não será prejudicado ou que já não está sendo prejudicado porque nós não temos reforma da Previdência. E tem mais um ponto muito importante, Luiz, que é o seguinte, temos que separar o que é Previdência do que é Assistência Social. Isso. Isso precisa ficar claro também na comunicação do governo e na comunicação de quem vai fazer o relatório aqui na reforma previdenciária. É muito importante a gente separar as duas coisas. Até porque o que está acontecendo hoje é que o dinheiro para tapar o furo da Previdência e para a Assistência Social, esse dinheiro sai de onde? da segurança, sai da saúde, dos hospitais que estão precisando de dinheiro, sai da educação. Não tem, o cobertor é curto, se você puxar de um lado descobre o outro. Então a Previdência, a reforma é fundamental para que a gente de fato tenha um país com mais segurança pública, que é o primeiro dever de um governo, mais saúde de qualidade e educação básica, principalmente, para aqueles que querem ter uma oportunidade na vida. O Marcel aqui, o seu chará, está até me perguntando, olha como o pessoal que me segue já sabe o que eu proponho. Está me falando sobre o recall de mandato, o que você acha desse mecanismo que nós não temos e que eu até fiz bastante campanha favorável a esse mecanismo e de até botar isso em pauta logo no início. O que você acha, Marcel? eu acho muito importante, acho que o recall de mandato é uma pauta que precisa ser debatida na Câmara, de novo, como presidente da Câmara, a minha função é facilitar que o debate ocorre, e eu sei que você, brilhantemente, já há muito tempo tem falado sobre o Instituto, e eu iria além, além do recall do mandato de políticos, de deputados, de senadores, que não estão cumprindo com aquela função a que se propuseram no momento da eleição, ou seja, cometeram um estelionato eleitoral, o maior exemplo de recente estelionato eleitoral, aliás, foi de uma Rousseff, que foi eleita presidente e logo depois da eleição acabou fazendo um monte de coisas que ela disse que não faria nem que a vaca tussisse, lembra aquela expressão? Ela disse, nem que a vaca tussa vou fazer não sei o quê, e acabou fazendo logo depois do processo eleitoral. Então, o Instituto do recall é muito bom para que os políticos que não cumprem as suas promessas possam ser retiradas, mas como eu disse, eu gostaria até de ir além. Nos Estados Unidos, esse recall, por exemplo, para quem está na Suprema Corte Estadual do Estado de Indiana. Eu fui para a Indiana para conhecer o sistema político, o sistema judiciário local, legislativo, executivo, e lá eu descobri que o juiz da Suprema Corte Estadual, que é indicado numa lista tríplice pelo governador e depois referendado, ele passa por um processo de recall no segundo ano de mandato e depois a cada dez anos. Então, junto com as eleições gerais, há o recall de determinados ministros da Suprema Corte, afinal de contas, eles também precisam ser responsáveis perante a sociedade e a população, coisa que hoje no nosso país não existe. Se é para ser dessa forma ou não, isso precisa ser debatido e as casas legislativas precisam debater, assim como o Senado, por exemplo, precisa debater melhor a própria sabatina dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não questiono tanto a forma da indicação no Brasil que é a mesma dos Estados Unidos. O que eu mais questiono é a falta de critério, a falta de qualidade na sabatina que os senadores fazem dos indicados para a Suprema Corte. E eu espero que esse novo Senado, aí já não compete a nós, deputados, possa fazer sabatinas melhores do que aquelas que vinham sendo feitas até hoje. É, eu acho que aí você tocou num tema que é muito caro, que é essa parte de recall de mandato. De fato, você tocou aí num detalhe que eu acho que é fundamental, você captou isso muito bem. O mecanismo de recall ele é multifacetado, para cada cargo ele pode variar. Então, você pode fazer um recall de mandato via baixo assinado ou você pode fazer um recall de mandato que é um referendo já fixo. Você faz uma nomeação, mas você já tem um referendo estabelecido para aquela nomeação depois de um ou dois anos. Aí todos os cargos nominativos são referendados. Então, você cria, você desvincula, você vincula o eleitor a qualquer nomeação feita por aquele que você elegeu. E isso é fundamental botar esses mecanismos, regulamentar esses mecanismos na coisa pública brasileira, porque é isso que faz um governo responder e é isso que tira a tirania da burocracia. A burocracia tem que representar a população também. Não podemos deixar um poder nomeado, tirânico, e só por ser nomeado que ele pode mandar e criar normas e leis e taxas e multas e impostos sem ser eleito e sem estar num crivo popular direto. Então, isso que é fundamental e me alegro que você está em linha com isso. Agora, temos que impor isso em nós também, né, Marcel? Nos parlamentares e deputados federais. E o voto proporcional, que é o atual voto, é complicado fazer o recall de mandato no voto do deputado federal. Temos que, talvez, pensar em fazer o voto distrital para a gente poder implementar o recall de mandato para os parlamentares, sobretudo para os deputados federais. O que você acha do voto distrital? Eu sou de acordo com o voto distrital, desculpa que nós estamos aqui com um problema técnico só de quase falta de bateria, estamos tentando achar uma tomada aqui perto, por isso essa movimentação aqui, Luiz. Eu sou a favor do voto distrital porque ele aproxima o cidadão do eleitor e ele permite que as campanhas também sejam muito mais baratas do que são hoje, são campanhas caríssimas com o voto proporcional do jeito que é feito. Quanto ao recall, aliás, ainda aproveitando esse tema, ele acaba fazendo com que o político não tenha medo das urnas, o político não pode ter medo das urnas. Em agosto de 2015, na época das manifestações, um vídeo meu viralizou justamente porque eu pedi a renúncia de todos os que tinham sido eleitos nas eleições de 2014, porque aquelas eleições, para grande parte dos políticos que foram eleitos, foram eleições roubadas, porque elegeram políticos financiados por dinheiro sujo. E eu tinha dito que renuncia a Dilma, que renuncia o Temer, todos os federais, todos os senadores e os estaduais, inclusive eu também. Eu sugeri que a minha própria renúncia para poder a gente fazer uma eleição nova, algo que não está previsto na Constituição, mas numa situação de calamidade nacional que as ruas pediam justamente que a gente tomasse uma atitude em relação à presidente Dilma e se todos tivessem feito mesmo aquilo, nós não teríamos passado por todo um processo demorado de impeachment vagaroso, mas obviamente Dilma Rousseff não teve a grandeza, a gente não poderia nem esperar isso, e nem de Michel Temer, os dois de renunciarem à presidência, à vice-presidência. Mas voltando ao voto distrital, acho ele fundamental, precisa ser debatido, essa casa já se debruçou algumas vezes sobre o tema, tem uma proposta sobre o distrital misto aqui, já pautada, eu gosto muito do tema, eu sou a favor do voto distrital puro, mas não tenho problemas em discutir uma forma gradativa de se chegar no voto distrital puro, desde que obviamente não se privilegie quem já está hoje no poder, porque existe uma proposta que diz que quem concorre no distrito também pode concorrer na lista, aí é um prêmio de consolação para quem não se elege no distrito poder ainda ficar no primeiro lugar da lista do partido. Essa é a proposta mais avançada aqui na casa e dessa proposta eu discordo pessoalmente, mas de novo, como presidente da Câmara minha função vai ser deixar com que esse tema seja debatido e a proposta do voto distrital me agrada muito porque é o primeiro passo, tanto para uma reforma política de verdade que reduz os custos, aumente a proximidade do eleitor com o eleito, como também eventualmente leva ao parlamentarismo que também é um sistema que tem a minha preferência pessoal, mas que precisa de um preparo institucional para que possa ser implementado. Agora, de novo, essa é uma opinião pessoal minha, a presidência da Câmara precisa estar aberta a uma reforma política e isso sim nós vamos faltar. Para concluir essa resposta de reforma política, nós temos uma predileção também para uma reforma que acabe com o fundo partidário, que acabe com o fundo eleitoral, porque acaba sendo dinheiro público retirado de áreas que precisariam ser privilegiadas pelos governos, segurança, saúde, educação, para bancar santinho de político, para bancar bandeira de político, não é essa a finalidade do dinheiro público. Nós precisamos voltar às doações de pessoas físicas que hoje são permitidas, mas ainda num limite muito, são muito limitadas, para que o cidadão sinta, inclusive, mais parte do processo eleitoral. Excelente, excelente, Marcel. só algumas questões aqui para finalizar, eu acho que alguns seguidores aqui estão colocando algumas questões que são interessantes, assim, do ponto de vista de idade, você vê se é um problema com relação à sua idade e ser presidente de câmara, o que você está achando sobre isso? Tem alguma legislação que te proíbe disso? Não, é muito importante essa pergunta, até deixa eu aproveitar e abrir o regimento interno aqui, eu não tenho a Constituição Federal, mas sei o artigo, o artigo 14 da Constituição Federal falar das condições de elegibilidade de um presidente da República, isso é uma coisa, são coisas diferentes de condição de elegibilidade de um presidente da Câmara dos Deputados, tá certo? Um presidente da Câmara dos Deputados, para ele poder ser eleito, diz no seu artigo 16, o regimento interno, parágrafo único, que o cargo de presidente é privativo de brasileiro nato, o que significa isso? que todos os deputados podem, têm o direito de concorrer desde que sejam brasileiros natos, ponto, é essa determinação regimental, é isso que está escrito no regimento interno, que é, entre outras palavras, a Constituição da Câmara dos Deputados, então qualquer um dos 513 deputados sendo brasileiro nato pode concorrer, o que diz a Constituição sobre a elegibilidade de um deputado federal? Ele precisa ter no mínimo 21 anos de idade, ou seja, com menos de 21 você não pode ser deputado, Bom, para ser presidente da República, qual é a condição de elegibilidade? Ter 35 anos de idade. Existe então uma tese de que se o candidato a presidente da Câmara tiver menos de 35 anos e for eleito, ele sai da linha sucessória da presidência. Isso não é verdade, porque são poderes independentes. Quando o presidente ou o vice se ausenta, ou melhor, os dois se ausentam do poder executivo, o poder legislativo é chamado a temporariamente ocupar a vacância por meio do seu presidente que pode ter menos de 35 anos de idade, mas é temporário e depois ele volta a ser presidente da Câmara. Seria um absurdo imaginar uma Câmara com 513 deputados com menos de 35 anos não poder ter um presidente da casa eleito nem tampouco ter a estar na linha sucessória. Para finalizar, como eu tenho respondido também, o único impedimento para estar na linha sucessória hoje, de acordo com o STF, é ser réu criminal. Este é um impedimento decidido pelo STF, mas não um impedimento tendo menos de 35 anos. E convenhamos, ser jovem é muito menos grave do que ser réu. Exatamente. isso seria o básico de qualquer um que entra para qualquer partido político que tenha ficha limpa, sem dúvida, mas que tenha nada consta em todas as chancelas da sua vida privada. A gente tem que buscar sim os melhores para entrarem no sistema político. E o sistema político em função dele próprio, da mídia e de toda uma outra série de influenciadores negativos tem afastado gente do bem do poder público. Então, temos que rever essas leis que qualificam ou não as pessoas a entrarem ao poder público e começar a limitar aqui pelo bem. Começar a criar uns crivos de entrada, mas pelo bem. Tem o Danilo aqui que está fazendo uma pergunta. Sei que você está com o tempo corrido aí, Marcelo, você tem que pegar avião, mas aqui só na nossa cariação aqui, você está se dando muito bem aqui, eu estou vendo aqui os comentários, estão muito positivos, mas Danilo Barros me faz aqui uma questão que é muito central às coisas que me são caras, né, e que estão também parte ali do PSL também, boa parte dos candidatos do PSL e o próprio Jair Bolsonaro tem defendido, que é aquela questão das influências externas que a gente tem visto, epa, caiu a ligação aqui com o Marcelo, foi no momento crucial aqui da pergunta, não, voltou, voltou, salvo. Voltei, né? Não, eu tenho 6% ainda, vamos tentar aqui, se não, se cair a gente entra no celular. Vou perguntar aqui, influência externa na nossa política, influência externa na nossa política, como é que você vê isso? Como é que você se colocaria aí com relação a isso? O Brasil é uma nação soberana, né, então nós precisamos sempre ter noção de que a autonomia tanto do nosso povo tem que ser tem que ser respeitada, como também a dos outros povos, a autodeterminação dos povos. Então, influência externa ilegal jamais pode ocorrer, né, a gente viu, inclusive, voltando à questão mesmo eleitoral, né, o PT, por exemplo, acabou sendo financiado segundo delatores, inclusive por dinheiro sujo vindo da Líbia, de uma marca DAF, das Farc, né, de uma capa da Veja que deu muita repercussão há anos atrás, demonstrando que dinheiro sujo influenciou no processo eleitoral e sobre isso hoje pouco se fala. Então, nós não podemos tolerar interferências indevidas externas. Agora, de outro lado, nós precisamos também valorizar o livre mercado, reduzir as barreiras que nós temos com outros países e, para isso, nós temos que valorizar e eu acho que o Ministério das Relações Exteriores, agora, com o Ernesto Araújo, também tem demonstrado bastante o seu discurso, nós temos que procurar relações comerciais com países que realmente deem para o Brasil benefícios comerciais. É óbvio que a gente tem que fazer relações com todos os países, mas a gente não pode ficar se relacionando apenas com parceiros ideológicos como o PT fez no passado com a tal da diplomacia megalunanica, lembra bem daquilo? Era parceria com o Irã, era parceria com países de ditadores africanos, com os movimentos bolivarianos aqui e, inclusive, o programa Mais Médicos foi um programa de interferência internacional no Brasil, tirando recursos dos nossos impostos que deveriam ir para a saúde para financiar uma ditadura, ditadura cubana, uma das ditaduras mais longevas que o mundo vê hoje ainda existente. Então, com o nosso dinheiro, o BNDES financiou também um monte de obras fora do país, e isso em troca do quê? De interferência também na nossa política interna, como Cuba fez com os programas Mais Médicos e como a gente viu várias vezes acontecer. Então, realmente, isso é uma preocupação, eu sei que você vai exercer um papel fundamental aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Relações Exteriores, eu sei que você vai brilhar, Luiz Felipe, eu estava, antes de ser candidato à presidência da Câmara, muito feliz com a possibilidade, nós internamente estávamos debatendo no partido, de eu ser um dos membros da Comissão de Relações Exteriores, porque eu gostaria de estar do teu lado, inclusive, debatendo esses temas, falando nisso, tenham relações, eu estudei relações internacionais, eu estudei no exterior, na Holanda, na Dinamarca, nos Estados Unidos, voltei para o Brasil porque amo o meu país e quero contribuir para o Brasil e gostaria de estar contigo na Comissão de Relações Exteriores, mas, como você está vendo, Deus me colocou num desafio maior nesse momento e se for presidente da Câmara dos Deputados, também terei muita felicidade em poder facilitar, pautar esses debates tão importantes para as relações internacionais do nosso país. Excelente, Marcel, sei que você está com o teu tempo aí muito corrido, eu queria te agradecer aí do fundo do coração porque as pessoas que votaram em mim estão apreciando isso imensamente, esse teu tempo que você está passando aqui é um privilégio que você está me cedendo, que você está cedendo a todos que me seguem nas minhas redes, porque eu tendo a dizer que os que me elegeram são pessoas de alta consciência que a gente vai depender imensamente nessas grandes mudanças que a gente quer fazer como país. e você é uma pessoa que se demonstra com conteúdo, qualificação, com experiência, com vínculo direto do ativismo e, sobretudo, com uma vontade de fazer mudança sem medo, sem medo de resistir a uma onda gigantesca vindo contrário, já vi você em ação, e isso é exatamente o que a gente vai ter agora nesse início. acho que a nossa batalha começa, né, Marcelo? Antes não existia a batalha, antes era uma batalha fake na Câmara e talvez no Senado, mas certamente na Câmara, uma batalha fake ali de todos de esquerda se debatendo. Agora, de fato, a gente vai ter uma batalha de verdade no debate. Queria agradecer aí o seu tempo, espero ter ajudado aqui, contribuído com os seguidores da minha página com essa introdução à sua candidatura, a Câmara, a presidência da Câmara Federal do Brasil, um cargo de extrema importância que só agora a gente reconhece isso, a importância disso. Então, não podemos delegar para qualquer um, não podemos delegar e não podemos abrir mão do ativismo que nos trouxe até aqui de quatro anos aí de um levante popular extremamente positivo e eles têm uma esperança de estarem colocando gente que quer fazer mudança no comando do nosso país. Já temos aí o Jair Bolsonaro querendo fazer essa mudança. Falta agora no Legislativo, a gente também está promovendo os mesmos princípios. Marcel, olha, muito obrigado. Eu espero estar contando com você e fazendo outros debates aqui com os nossos assinantes aqui. Se tiver alguma última palavra. Sem dúvida, Luiz. Olha, obrigado. Estamos em 2% de bateria, então, perfect timing. vamos concluir indo para o aeroporto, tudo certo. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui falando com os teus seguidores. São muito qualificados, dá para ver a qualidade das perguntas. É uma pena que eu não consigo responder a elas agora, mas pessoal que está acompanhando a live, obrigado pelos comentários, pelos elogios. E agora eu vou agradecer pelo apoio que vocês estão dando aqui nos comentários e pedir, apoiem a minha candidatura à presidência da Câmara, pedindo voto também dos outros deputados federais, de todos aqueles que são os eleitores nesse dia 1º de fevereiro. Eu não imaginava que eu estaria nessa posição, confesso a vocês, há um mês se me dissesse que eu seria candidato à presidente da Câmara, eu diria, isso aí é loucura, não vai acontecer. E há uma semana e pouco, gostei da ideia, disse, vamos falar dos nossos princípios, dos nossos valores, vamos fazer uma, vamos pautar o debate, vai ser muito importante fazer isso. E agora eu estou vendo reais chances de ganhar com o apoio de todo mundo, com esse grande entusiasmo das pessoas que querem um Brasil diferente. esta é a oportunidade de fazer do nosso país um Brasil diferente aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, agradeço a tua colaboração também, Luiz, a oportunidade está me dando e agradeço o apoio de todos aí nos comentários. Me ajudem, vamos lá, porque assim a gente está ajudando o Brasil. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Obrigado. Obrigado, Marcelo, boa viagem. Valeu, boa noite a todos.